De volta aqui numa do News com as notícias de Pouso Alegre e região e esta segunda-feira a gente traz notícias de mais um homicídio ocorrido no bairro São Geraldo, o terceiro em 15 dias. A Nayara Anderi tem os detalhes sobre este crime ocorrido no domingo. E dessa vez o homicídio foi de um homem de 24 anos, o jovem Isael Laurindo dos Santos. Ele foi baleado na manhã deste domingo na Rua Cardantas, no bairro São Geraldo. É o terceiro homicídio nos últimos 15 dias. Lembrando que teve um caso do Patrick Henrique que foi assassinado, então baleado também lá no bairro São Geraldo em 29 de abril. E nesta sexta-feira um jovem de 18 anos que morreu após ser baleado dentro de uma barbearia. Ele foi socorrido, a gente até deu essa notícia aqui ao vivo e depois nós conseguimos apurar que a pessoa que o socorreu parou lá na Rua Jacilaraia para poder pedir ajuda da viatura da ambulância do SAMU. Agora o caso recente do Isael, ele aconteceu quando ele estava da conhecida saídinha temporária do presídio. Ele estava preso desde 2021 e segundo informações que nós obtivemos junto com a Secretaria de Segurança Pública e Justiça do Estado de Minas Gerais, a SEJUSP, ele conseguiu no último dia 8 de maio o benefício da saída temporária da justiça para o Dia das Mães. O Isael, que já tinha passagens por tráfico de drogas e homicídio, ele acabou morrendo então ali na Rua Oscar Dantas. A polícia militar foi acionada na Rua Oscar Dantas, no bairro São Geraldo, onde teria ocorrido um crime de homicídio. No local, deparamos com a vítima já caída ao sol sem vida, Isael Laurindo, conhecido como Juninho, com disparos de armas de fogo na cabeça. Conforme o relato das testemunhas, a vítima estava na rua quando cerca de quatro indivíduos em uma dobro prata teriam chegado e efetuado os disparos contra a vítima. O veículo utilizado foi deixado nas proximidades de onde foi o homicídio e os autores teriam subtraído um outro veículo, um HB20 Sedan de cor prata e evadido do local. Três dos suspeitos já foram identificados, porém ainda não foram localizados. A motivação correta ainda é desconhecida, porém pode ter relação com o homicídio tentado contra o irmão do Isael, no dia 15 de abril. Nós continuamos acompanhando esses casos, principalmente essa onda de violência no bairro São Geraldo. Na sexta-feira, quando o outro jovem foi morto, a polícia tinha dito que aquele crime tinha tido uma relação com a guerra de tráfico de drogas. Já no caso do Isael, não foi informado nenhum detalhe a respeito da motivação do crime, além dessa situação de ter uma relação com a tentativa de homicídio do irmão dele no mês passado. É, aí tem que apurar, tem que investigar a polícia civil, a polícia judiciária, fazer essa investigação. A polícia militar faz já o trabalho de policiamento ostensivo, mas infelizmente é um caso antigo da criminalidade presente no bairro São Geraldo. A gente vive falando aqui, o bairro São Geraldo não são só os criminosos, tem milhares e milhares de famílias ali, a estimativa é de mais de 20 mil pessoas que moram nesse conglomerado do São Geraldo, o São Geraldo tem uma beiradinha ali do Costa Rios, 20 mil pessoas por ali, tem muitas e muitas famílias, muitas pessoas trabalhadoras, muito comércio por ali, mas infelizmente, tanto do lado esquerdo como do lado direito, existem essas pessoas envolvidas com o tráfico de drogas e existe a questão da vulnerabilidade social presente exatamente nesse bairro, onde crianças, adolescentes, sem uma devida ambiente, seja familiar ou de presença do Estado, quando Estado a gente fala de políticas públicas mesmo, acaba indo para o crime logo cedo. E infelizmente o destino de quem vai para o crime logo cedo, como diz o Renato Rios Neto da Itatiaia, é CC, cadeia ou caixão, infelizmente, infelizmente, então é algo que precisa mudar.